Seu desempenho caiu muito esse mês, você sabe disso. Você não consegue mais os empresários que eu quero. Você não consegue nada. Se for assim, eu não vou mais te pagar. Eu preciso que você consiga pra gente conseguir o dinheiro deles, arrancar dinheiro, arrancar tudo. Dona Marcela, dona Flávia aqui pra você. Tá. Você some. Vê se tenta, tá? Melhorar, pelo amor de Deus. E você some, estrupiço. Sai da minha frente. Não tô surpresa, Flávia. Porque eu vim te ver. A gente sempre se deu tão bem. Sempre quis ser você. Era o exemplo de mulher forte que eu tinha. Você também é a irmã que eu sempre quis ter. Porque a Catarina e nada... Pelo menos o nada não faz muito barulho, né? Eu não queria perder você. Mas já perdeu, vagabundo. Tão fácil me fazer de boba, né? Preciso ver todos os documentos da família. Tão fácil quanto ele me fez de boba. Ele não merecia. Ah, não. Me traiu na escolinha que eu dei pra ele. O casamento não era pra teu irmão devolver o que ele pegou da gente? A escolinha era uma fração mínima. Nosso dinheiro. Que acabou, né? As casas, tudo o que vocês vão vender... Tá em nome de laranjas. Teus laranjas. Pois é. Uma dor, né? Tem que ter seu preço. De onde você tirou que ele te enganou? Ele sempre te saturou bem? Te deu prazer? Claro. Ele é uma máquina. Não tem nenhum sentimento. Ele é todo sentimento. Sabe essa gente que vê cachorro perdido na rua e pega? Uma irmã é assim. Só que com gente. Pega no colo, cuida. E alguns mordem. É, eu virei uma cadela. Que mordeu a mão de quem mais te alimentou de carinho. Você sempre soube que ele amava a pá. Nunca te iludiu sobre como isso ia acabar. Você pirou, não ele. Que bom, né? Que ele pode contar com você. E aí? Posso te ajudar em quê? Preciso de um dos seus ossinhos. Ai, você veio pedir me dando um tapa. Não leva. Pretendia ser mais humilde. Mas vendo o quanto você acha certo. Destruir a vida do cara que deu mais atenção na vida. Não deu. Ele errou, sim. Acreditou nessa inteligência. Dizia que você era brilhante. Não é. Você é muito menor do que eu pensava. Eu falei pra ele que eu aguentava tudo. Desde que fosse na minha frente. Ele me enganou. Não. Você se enganou. Se recusou a ver o que ele tinha pra dizer. Agora soltou sua verdadeira natureza. Fica com as casas. Se você precisa tanto delas. Eu posso te devolver. Mas não pra ele. O que você roubou do meu irmão. Não tem como devolver. Foi a honra dele. A honestidade. Se entendeu com Picasso. Não tem volta. É uma pena. Você chegou a essa distância. Se tornar um ser humano. Não. Não conseguiu.